Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, hoje eu trago pra vocês, aqui ó, uma novidade Caminhãozinho aí que deu um bom grazinho, aí presta atenção Aê, quem tá carregando ele aqui é nosso amigo Maceguinho, nós viemos carregar, agora vai levar embora Esse carinha aqui deu um canga positivo Olha lá, mas graças a Deus aí foi só bem materiais, o motorista sofreu nada não Deu uma estragadinha aí na frente um pouquinho Aí tá levando pra outro lugar agora, você serve pra cá Agora vai levar pra outra oficina Meio pesado pra sair aqui, a saída aqui é meio ruim Olha como é que tá o Espanha Salfiapo E vai embora Tem que fazer uma manobra ali, que o bitruco também interça pouco Vai lá, capa 10, ó Aí, vai embora Daqui a pouco nós vamos descarregar esse bicho lá, deu um trabalho, nós estamos aqui desde cedo pra carregar Porque a direção não vira Ó, vai embora Foi embora Olha o capa 10 aí, ó Esse é o nosso capa 10, vamos lá Aí eu também vim de manhã aqui Trouxe esse daqui, ó Só o chassi aqui também Ele deu um canga e levou pra alinhar o chassi Agora diz que vai montar Aí, eu trouxe com a mulona Aí, eu tô aqui, ó E mais tarde Vai ter que colocar ele lá dentro Onde tava aquele Scania Com o machucadinho lá Positivo Então é isso aí, galera Hoje é esse vídeo aí pra vocês de hoje Só pra mostrar aí pra vocês o B.O.zinho Que às vezes pega, a gente pega E vamos que vamos Agora dá um jeito de pegar um gordurame ali Porque nós estamos sem almoço ainda Positivo Então tá bom, galera Fica com Deus Espero que vocês tenham gostado aí de ver Tá bom? Ali foi só bens materiais mesmo Não teve Teve nada de mais E é isso Fique ligado aí pros próximos vídeos Qualquer coisa ou novidade eu mostro pra vocês Beleza? Fiquem todos com Deus Aquele abraço e até o próximo vídeo Valeu, gente Tchau, tchau